Eu tô trazendo pra você renovação, tô trazendo pra você tendência e vou falar já já pra você o que é essa tendência de moda pra você pra 2020. Eu tô com um conjunto pra você aqui que ele mostra o que é tendência de moda que tá aí pra você, você que tá antenada, é animal print. Porque tem aqui essa borboleta que mostra junto com esse couro que é sofisticação. Você vai conseguir ter esse conjunto porque ele junta o seu estilo com tudo que você tem. Você gostou? Entre em contato comigo através das redes sociais. E aí